Música Boa noite galera, beleza com vocês? Tudo bom? Tudo legal? Tudo em ordem? Vamos que vamos aí, nessa linda cidade aqui de Frei Paulo, aqui no estado de Serripe Mostrar aqui nessa noite maravilhosa, início de noite né? Que são 18 horas e 2 minutos no horário do Brasília Vamos mostrando aí Esta bela cidade, quero mandar um forte abraço para toda a galera aí de Frei Paulo E seja inscrito no canal, um forte abraço aí galera Está sendo a sua cidade divulgada aí no cenário nacional Pelo canal Caminhoneiro Rei do Universo Música A CIDADE NO BRASIL Aqui tem o posto, posto de combustivos e a entrada da cidade, dessa vila, dessa grande avenida aí. Ae galera, estamos chegando aqui na cidade do milho e do frio, Carira, Sergipe, Brasil. Vou mostrar uma palhinha aqui pra vocês aí, desse alto sertão sergibano. Posto de combustível aí, aqui de Carira, né? Bem movimentado. A galera para tudo aí. A galera de Aracaju e Itabaiana. A churrascaria é boa, né? Uma bozinadinha pra ele não vir atrás, né? Estou vazio. Então aqui tem a entrada de Glória. Ficar no dedo de São Francisco. Cadê esse trevinho aqui, galera? Olha aí. Mantece do esporte. Aqui estamos no alto sertão sergibano, galera. Tchau. A cidade de Carira, realmente é alto mesmo. Realmente. Na real. Pois é, galera. Então, chegamos aqui na BR-110. O município de Jeremoabo. Estamos aqui. Vamos pegar a janta ali no posto Paloma. Depois, estangei para Juazeiro, Bahia. São completamente 19 horas e 41 minutos. Melhor nós pegar o café logo aqui. Vai ficar bem legal, bem qualificado. Estamos lá por ali para eu dar... Encostadinha, né, tudo cheio aqui. Tchau, tchau. 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 Tá vendo, galera, aí como é o negócio aqui? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.